Molica, nos bastidores, quem era Lucas Tristão e o que essa demissão simboliza? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. O Lucas Tristão, como foi dito há pouco, era muito próximo do governador Wilson Witzel. Eles dois chegaram a ser sócios no escritório de advocacia, pouco antes de Witzel assumir, ser eleito e assumir o governo. E ele era muito mal visto na Assembleia Legislativa. O Lucas Tristão era muito poderoso e muito mal visto. Então, essa exoneração do Tristão é uma tentativa quase desesperada do governador Wilson Witzel de tentar salvar o seu mandato. Nos últimos dias, ele tem ligado para vários deputados, está oferecendo cargos no governo, está tentando montar uma coalizão para tentar, enfim, escapar do impeachment, que foi agravada além de toda essa investigação. Ainda houve a decisão do Tribunal de Contas do Estado de rejeitar suas contas de 2019. Então, se espera, eu conversei há pouco com deputados estaduais que acreditam que em cerca de 15 dias, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, que é do PT, pode, enfim, encaminhar um dos pedidos de impeachment contra o governador. Quando houve a operação de busca e apreensão na residência oficial do governador, eu conversei com algumas pessoas aí do Rio de Janeiro para tentar entender o tamanho do problema. E pessoas que são próximas a ele, disseram que o problema era grande o suficiente para chegar em Tristão, que era, portanto, uma peça ali muito próxima do governador e que custaria bastante ao Witzel se livrar dela e que a sinalização de uma exoneração de Tristão daria para a gente a exata medida do tamanho do problema. Com essa decisão de hoje de exonerar Lucas Tristão, posso entender, portanto, que é de fato grave a situação do governador do Rio de Janeiro, não só juridicamente, porque Tristão havia deixado ali rastros da relação com o empresário, que é o ponto de partida da suspeita de superfaturamento de desvios na compra de respiradores no Rio, mas também politicamente, né, Molica? Queria que você destrinchasse um pouco melhor essa situação. É muito difícil que o governador Wilson Witzel consiga isso. Ele ainda tem um outro problema. Além desse envolvimento, naquele escritório de advocacia em que eles foram sócios, um dos clientes era o próprio empresário Mário Peixoto, uma empresa do Mário Peixoto, esse grande fornecedor do Estado que está preso nesse momento. Então, ainda tem esse problema adicional. E o Wilson Witzel, ele foi eleito, ele buscou se aproximar da campanha de Jair Bolsonaro, ele foi o primeiro a declarar apoio a Jair Bolsonaro, e ele brigou, eles estão rompidos desde o ano passado. Então, é uma situação muito delicada, que ele vai ter que suar muito para conseguir mudar esse processo. E aí E aí